Vídeo Kills, The Radio Estrela Ele fala assim, nossa, você deve ter ficado muito triste quando sua mãe morreu há não sei quantos anos atrás Mas agora você já está superando, não é mesmo? Você pensa, pô, vê, que sentido faz do nada alguém abordar o personagem e falar isso com ele? E toda hora tem umas paradas meio assim, né? O tempo vai passando e a indústria dos jogos aprende a fazer um tipo de narrativa A escrever um roteiro de uma maneira que isso fica um pouco menos forçado, né? Mas eu tô adorando, The Radio Estrela Pô, o jogo é de 200 mil anos atrás e tem esse lance de dia e de noite O tempo passa durante o jogo, olha que legal Tem eventos que acontecem à noite, tem eventos que acontecem de dia E é fogo, né? Eu fico pensando fogão, que puta nome que você põe no negócio que põe fogo Fogão, é isso Paca o nome ativo Roupa, roupão Não, roupão já é ligado à água e banho e não sei o que E fogo, fogão, cansa Canção Dragão, fogão, comida Tá muito frio, muito frio essa época do ano Mas tem muitos churros pra vender por aí E doce de leite, bom, é bom, né? Doce de leite, ruim, é ruim, né? Ruim, ruim Bom, bom Video kills the radio star Abençoa, senhor, os padrinhos, amém Abençoa, senhor O Yuri e o Cadu também Abençoa, senhor, os padrinhos, amém Abençoa, senhor, os padrinhos, amém Obrigado.